Beleza galera, estou aqui com o Rodrigo da Direct Simuladores, falei certo Rodrigo? Certo, é isso mesmo. Fala um pouco para nós como é que funciona o simulador, o simulador de corrida, como é que funciona, é para uso caseiro, como é que é? Certo, esse simulador ele é um foco, já pegando a última pergunta caseiro, ele é um foco nos pilotos profissionais, ele é um simulador de alta performance, ele utiliza motores de alto torque e isso gera uma sensação, um feeling muito rápido e muito preciso e na intensidade correta que o carro passa para o piloto, então isso auxilia ele nos treinos. Então o nosso foco é passar a maior experiência possível e ao mesmo tempo do volante tem um sistema de movimento que ele pega a telemetria do jogo, os carros gravam a telemetria em tempo real e ele transforma isso em movimento, inclinação do chassi lateral, vertical, pulando para cima, então você sente todos os detalhes da pista que você sentiria no autódromo. A não ser a força G, que essa é uma coisa que é muito difícil simular isso, então pelo menos o chassi você consegue simular. É, como é que é? Tem um computador instalado numa televisão e ele tem um sensor que vai fazer a imitação da pista no equipamento? Não, funciona assim, o simulador roda no computador, o simulador, as pistas, tem um relevo na pista, elas são escaneadas a laser, então quando o carro passa nesse relevo, em tempo milésimos de segundo, é passado esse relevo por programa de movimento e ele transforma por efeitos em movimentos. É, e hoje vocês vieram aqui fazer aluguel, né? Vocês fazem aluguel, venda? A gente começou com fabricação e nesse evento a gente está fazendo aluguel para o pessoal conhecer e expor para o pessoal conhecer e fazer mais eventos. É um simulador, você pode escolher, são vários modelos de simuladores, você tem pista do mundo inteiro ou você tem que fazer específico? O simulador, o simulador é esse, só que você pode ter experiências de todos os carros e todas as pistas do mundo. Então você pode, aqui nem hoje, a gente está colocando pista de Curitiba, se você quiser andar Interlagos, Monza, Silverstone, pistas fora do Brasil, tem Fórmula 1, tem todos, qualquer carro. Tem como colocar uns adversários, um computador para você correr ou você vai, é para sentir a pista mesmo, fazer tempo? O objetivo aqui é sentir a pista, ter uma sensação, de colocar uns adversários, poderia, no outro momento do piloto, após ter treinado para a corrida, tem exemplos, vai ter estocar em Curitiba, o pessoal treina e após o treino, ajustar o setup do carro, como eu falei, é gravada a telemetria, por essa telemetria ajuda o piloto a preparar o setup para o dia real dele da corrida, se é um carro mais mole, é um carro mais duro, então isso ajuda ele no treino. Após todo esse processo, ele quiser treinar uma corrida, tem os adversários para treinar, então o principal é essa sensação, a experiência e nada impede também de ter a brincadeira, a diversão com os adversários também. Você pode correr no manual, no automático, você usa a embreagem, não usa, como é que é? Você escolhe ali ou é de acordo com o veículo? Como é que funciona essa parte? Você pode escolher e tentar pôr de acordo com o veículo, se o veículo usa um câmbio H, um câmbio sequencial ou nas borboletas, a gente tem essa opção e coloca de acordo com o veículo que você vai simular. E como é que funciona para o pessoal saber mais sobre a loja, conhecer mais os produtos? O site é www.directsimuladores.com.br, Facebook é Direct Simuladores e Insta, Direct Simuladores também. Faz tempo que vocês estão atuando aí nesse mercado de simulação? Na parte de vendas, um ano, e a parte de eventos é nosso primeiro evento. Bacana, então. Obrigado. Valeu.